Se você está com medo de comprar o curso Destravando o Quadril da Andressa, você está totalmente certa. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Você deve estar achando super estranho um homem que falar de um curso 100% feminino, mas vou me apresentar. Eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo, se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, eu tinha um relacionamento que a minha companheira tinha uma grande dificuldade de ter o conhecimento do corpo dela. Agora, a parte mais científica, vamos dizer assim, né? Onde ela que achava o problema era eu, depois ela começou a entender o problema era ela. O tempo passou, nós separamos, mas depois de muitos anos nós nos reencontramos novamente, começamos a se relacionar. E ela tinha mudado totalmente, né? Isso chamou muito minha atenção. Eu falei, caramba, a pessoa mudou muito, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu perguntando pra ela o que que tinha acontecido, tinha mais, tinha mais experiência, se tinha relacionado com outras pessoas, enfim. Ela falou que tinha comprado um curso de extravão no quadril da Andressa, que ajudou muito a ela a mudar muito a questão do pensamento dela, a pensamento, a visão que ela tinha do ato, a questão científica do corpo feminino e tudo isso fez ela pensar totalmente diferente. E isso chamou minha atenção, né? Porque essa mudança foi muito drástica e eu quis ler, entender como é que funcionava esse treinamento, né? Eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas, achei muito interessante, aonde que eu vim, pensei e resolvi fazer um depoimento aqui pra você entender até a opinião masculina, né? Pra poder, a opinião masculina é muito importante, da mudança da metamorfose da mulher como era antes e hoje e depois como ficou, né? E, assim, achei bem bacana. Mas antes de falar de todos os processos que eu assisti, mais ou menos, eu queria revelar uma grande mentira, que é muito importante. Você não vai comprar o treinamento, você não vai mudar da noite pro dia. Você tem que fazer o treinamento todinho, assistir tudo passo a passo, botar em prática pra você ver as mudanças. Tem pessoas que acham que vai comprar o treinamento hoje e amanhã vai estar resolvendo todos os problemas. As coisas não funcionam dessa forma. Isso é muito importante, aonde que as pessoas têm aí, assim, vamos dizer, insatisfação sobre o treinamento, beleza? Foi uma das coisas que a minha namorada hoje atual falou bastante relacionada a isso. Tudo é um tempo pra você aprender e botar em prática, não é nada da noite pro dia. Esse treinamento de Travando o Quadril com o Andressa, ele tá sendo sucesso nacional, né? Muitas mulheres usando. Toma com alguma coisa. É sucesso, sempre tem alguma coisa, né? Que as pessoas espertas por aí começam a fazer. Pra você não cair em nenhum golpe, esse treinamento não vende no Mercado Livre, não vende no LG, só vende no site oficial. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado pra você comprar com segurança, beleza? Então, eu ia comprar com segurança. A minha namorada tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças. As pessoas falam por aí, né? Fala que clona cartão, não recebe o acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito, pelo PITS, você recebe o acesso de 10 a 20 minutos, beleza? Pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis. Uma coisa muito importante que eu gostaria de falar, aonde que a minha namorada teve um grande problema, você tem que prestar muita atenção na hora de colocar o seu e-mail, porque todo acesso é por e-mail. Então, é importante que você olhe em uma, duas, três vezes se for possível, você está colocando o seu e-mail corretamente, para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? E hoje em dia, o meu relacionamento com ela mudou bastante. Ela tem bastante conhecimento do corpo dela. Algumas coisas técnicas que aprendeu. Sentada devagar, sentada com força, rebolando de todos os sentidos. Algumas coisas que eu farei científicas do corpo feminino, para você saber controlar todo o processo e ter conhecimento, o que você pode proporcionar para você de prazer. Muita mulher, às vezes, não sabe o que é um prazer. Então, a Andressa é um curso muito completo, me explicando tudo passo a passo. Achei muito interessante. Eu tenho certeza que você está super em cima do muro para poder estar adquirindo esse treinamento. Deve ter conversado com alguém. Ah, quero comprar um treinamento da Andressa, que ensina algumas coisas que são interessantes, para apimentar a relação, para mesmo até você mesmo que não tem muito conhecimento do seu corpo. As pessoas falam, opa, vem, vem, gatilho, isso para vai, para pegar dinheiro do povo, isso não existe, meu amigo, minha amiga. Eu venho como exemplo aqui da minha namorada, que teve uma grande mudança aí. Tenho certeza que você está super em cima do muro. Tenho certeza que se você adquirir, você vai gostar bastante, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa. A minha intenção aqui é tirar todas as suas dúvidas e mostrar para você a realidade, para você não entrar nessa aí que vai mudar da noite para o dia, que você vai conseguir seus objetivos assim rápido, entendeu? Você tem que estudar, fazer tudo certinho, botar em prática para conseguir todos os seus objetivos, beleza? Um abraço, fica na paz, que você consiga ver a chave da sua vida. Tamo junto.